O nível de água no Lago de Furnas atingiu 765 metros, é o maior nível nos últimos 10 anos para o mês, e 3 metros acima da chamada cota 762, o nível mínimo de água necessário para a exploração do lago em atividades econômicas, como criação de peixes e navegação. A cota 762 foi atingida no início de fevereiro, após seis anos com o nível abaixo desse índice, e foi muito comemorada pelos 39 municípios que fazem parte da Alago, a Associação dos Municípios da Região do Lago de Furnas. Com o nível adequado, além da tranquilidade para a geração de energia, as prefeituras e empresários retomam ações que movimentam a economia, o lazer e o turismo. Mas e quando chegar a época da seca? O que vai acontecer? É seguro investir agora? A reportagem conversa com Fausto Costa, diretor executivo da Alago. Secretário, o que representa para os municípios atingir a cota mínima do lago? O nível do Lago de Furnas, acima da cota 762, representa emprego e renda para a população, cujas atividades profissionais dependem do lago. Só o turismo movimenta mais de 50 atividades econômicas. Então, nota-se que o Lago de Furnas é fundamental para a economia da nossa região. O Lago Cheio significa desenvolvimento, possibilita o planejamento de ações e atividades e dá garantia para os investidores. No caso do turismo, as atividades vão ter novo aquecimento agora? Sim, o Lago de Furnas é o maior potencial de turismo aquático da América Latina. Basta que ele permaneça acima da cota 762 para manter as atividades turísticas em alta e movimentar a economia da região. Secretário, e quando o período chuvoso passar, talvez volte um período de estiagem, técnicos da Alago acreditam que o nível atual do lago vai se manter? Quanto à manutenção desse nível acima da cota 762 no período seco, ainda é incerto afirmar. Vezes que o governo federal insiste em não cumprir a Emenda 106 da nossa Constituição Mineira. O governo não está respeitando a soberania do povo mineiro, através dos nossos representantes na Assembleia Legislativa, que aprovaram essa emenda. Então, nós ficamos nessa incerteza ainda em função do não respeito à nossa Constituição pelo governo federal, que dita as regras da política de geração de energia aqui na hidrelétrica de Furnas. E nós dependemos dessa geração mais consciente para termos um lago favorável às diversas atividades, ou seja, atender o uso múltiplo que é estabelecido na legislação federal. A cota 765 representa 75% do volume útil do lago. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres.